Agapornis Violeta Aproveite Uma cor mais difícil, mais rara de se tirar Está aí essa opção disponível Filhote criado na papa, pronto para ser adquirido Faça seu pedido que nós fizemos a entrega na sua casa Agapornis Violeta, pássaro manso pet Não perca a oportunidade de ter essa cor maravilhosa de pássaro em sua casa Além de ser manso Divulgue também nas redes sociais No nosso canal, no Youtube Para a gente divulgar cada vez mais os pássaros ornamentais Preservando a natureza Então essa unidade de Agapornis Violeta disponível